Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia a quem nos assiste do Facebook e quem está aqui hoje, as assessorias. Vou começar o trabalho de hoje fazendo um requerimento sobre o CAPES. Está tendo um problema na questão da saúde mental. Tem uma casa oculta e alugada que não está no portal Transparência, que está tratando das pessoas adictas e estão ocultos mesmo, não existe do sistema. Aliás, o sistema da transparência na Praia Grande, o prefeito tirou os contratos dos aluguéis todos lá e não conseguiu achar mais nada. No ano da eleição ele tira tudo. Isso aí vai ser motivo de representação. O responsável, porque depois ele vai culpar sempre alguém, que a culpa nunca é dele, vai responder e vai ver o cuidado com as coisas que vocês fazem. Senhor presidente, senhores vereadores, este ano, com as restrições impostas pela pandemia, o isolamento e o distanciamento implicou numa perturboção psicossocial em diferentes níveis de intensidade e gravidade. Embora essas reações e sintomas sejam considerados normais para a situação, estima-se o aumento de incidências de transtornos psíquicos. Tendo a estratégia de saúde da família como apoio à rede de atenção, o RAPIS, solicita atualização sobre monitoramento e avaliação de casos incidentes, tanto como o uso abusivo de álcool, drogas, como nos transtornos, como depressão, transtornos de ansiedade, de um sono, entre outros. Saliento que essas informações solicitadas são referentes ao cuidado, não somente da família e comunidade, mas inclui os funcionários que estão no frontamento. Desta forma, que requer a mesa, seja enviado ao ofício ao prefeito para que responda. Um, houve um serviço especializado voltado para o cuidado específico para as pessoas infectadas com a presença de um psicólogo nos locais de referência. Dois, estão sendo monitorados os números de surtos na rede de urgência e emergência? Qual a forma utilizada para acesso e captação desses dados? Profissionais da atenção básica foram sensibilizados e capacitados pelo CAPES para oferecer os primeiros cuidados psicológicos? Foi assegurada a continuidade de cuidados dos pacientes já em tratamento do CAPES? Transtorno mentais infantil e adultos e AD, considerando as normas de biossegurança, foi um projeto terapêutico singular? Seis, foi assegurado o atendimento dos pacientes encaminhados para a primeira avaliação no CAPES, independente do grau ou intensidade de crise? Foi realizado acompanhamento psicossocial presencial online? Sala Amacipadora Oswaldo Toschi, 18 de agosto de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nova vereadora. Em votação, o vereador está de acordo com a discussão, aprovado o nosso requerimento. Obrigada, presidente. Bom, falei com o vereador líder do governo a respeito do aeroporto. Todo ano de eleição a gente vê falar do aeroporto, né? E eu estou bem ansiosa para que saia o aeroporto, eu queria datas para o aeroporto. Então, em 2008, o papel de campanha do prefeito Mourão para apoiar o Roberto Francisco foi divulgando o aeroporto. Em 2010, quando ele foi deputado federal suplente, na campanha também, ele divulgou o aeroporto, depois ele abandonou o mandato e veio para prefeito. Em 2012, ele divulgou o aeroporto. Em 2014, Cássio Navarro, candidato, quando dobrou com o Alexandre Cunha, apoiado pelo Mourão, divulgou o aeroporto. Em 2016, o prefeito Mourão divulgou o aeroporto. Em 2018, o Dória divulgou o aeroporto junto com o Mourão, que era seu coordenador. E agora começaram a recrutar pessoas para trabalhar no aeroporto. Eu mandei aí para o líder do governo que estão pedindo para as pessoas se inscreverem para os trabalhos do aeroporto, que a gente não sabe nem se vai ter. E vamos lá. Eu estou torcendo para que tenha mais gente que até data. Requerimento. Temos acompanhado, desde 2008, diversas promessas sobre o aumento de emprego, geração de renda e implementação de aeroporto em nosso município. A cada dois anos, o assunto era o complexo que o Andaraguá é colocado em tela e traz esperança ao povo. E a cada dois anos, o povo vê essa esperança ser engavetada. E, com isso, morrer o sonho do nosso município gerar emprego, renda e, consequentemente, se tornar uma cidade segura e desenvolvida. Essa semana, vimos uma publicação no Facebook da página do Complexo Andaraguá, onde dizia que algumas fases de infraestrutura ainda precisam ser desenvolvidas antes do início das obras. E que isso levaria alguns meses, mas, de qualquer forma, as pessoas poderiam se cadastrar com o seu currículo, caso quisesse trabalhar. Ora, senhores, há mais de dez anos a cidade espera por esse empreendimento. Não sabemos em qual fase se encontrem, nem o que necessita para que se iniciem as obras. Haja vista que nem mesmo a infraestrutura para o início das obras esteja pronta. Ainda assim, as pessoas são chamadas a cadastrar seus currículos. E, mais uma vez, aguardar, sem saber quanto tempo, para ter uma chance de trabalhar na sua cidade. Desta forma, que requer a mesa seja enviada ao ofício ao senhor prefeito, para que responda. Um, em qual fase se encontra o Complexo Andaraguá? E o que falta para que as obras sejam iniciadas? Qual a previsão da entrega deste complexo? Dois, existe algum estudo da administração municipal sobre os setores? Estão propensos a instalar empresas no complexo? Tendo em vista a divulgação para cadastramento de vagas, quais vagas estão disponíveis nesse complexo? Três, de acordo com a resposta do requerimento 289 de 2019, anexa, apresentado por essa vereadora há um ano, a administração municipal informou que existe um processo em andamento para a elaboração de um acordo de colaboração entre o município e o complexo, objetivando promover a capacitação e qualificação de mão de obra por meio de cursos e oficinas. Sendo assim, como está o andamento deste processo? Quatro, a capacitação e qualificação dos nossos munícipes será realizada após a inauguração do complexo? E quando as vagas já estiverem preenchidas por moradores de outra cidade? Sala Emancipadora Oswaldo Tosques, 18 de agosto de 2020, vereadora Janaina Balares. Em discussão, o requerimento da vereadora. Qual a palavra? Parabéns, vereadora Janaina, pelo trabalho. Eu até aproveito aí a sua referência ao Complexo Andaraguá para dizer também que hoje eles estão no estágio de manejo de fauna. Eu pude apurar lá, porque nós estamos falando de área de Mata Atlântica. Então, antes da supressão da vegetação para erguer os galpões logísticos, é preciso haver um manejo de parte da fauna do local. Ou para uma região mais próxima ao morro, ou para outro lugar com o estilo, vamos dizer, habitat adequado. Então, é esse o estágio. Muito em breve vai ter a supressão de vegetação. E no caso dos empregos, a gente já pode falar que a questão da construção civil, no primeiro momento, porque a construção vai pegar pesado lá, porque a fase inicial pela comissão que a gente montou de vereadores é de dois anos de obra. E com certeza a área de logística vai ser uma das mais privilegiadas na hora da geração do emprego. Quero subscrever o trabalho. Muito obrigada, vereador. Alguém mais quer discutir? Então, em votação, o requerimento da vereadora. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, vereadora. Sim. O que só me causa estranheza é que coloca a divulgação para as pessoas se cadastrarem, ainda está tirando a fauna, a gente sabe que isso ainda é demorado, e vai gerar esperança nesse povo que está sofrendo com a pandemia sem emprego. Ano de eleição, período pré-eleitoral. Parece um projeto eleitoreiro neste momento. É muito triste levar esperança para um povo que vai achar que vai começar a trabalhar amanhã. Bom, eu estou aqui no nosso plano que a gente vem discutindo com a sociedade, eu já coloquei lá que nós não... É errado comprar uniformes com empresas. Então, estou dando uma ideia já para o prefeito, para ele cadastrar as costureiras do nosso município, como fez em São Caetano, para aumentar a questão da economia e renda na nossa cidade, e parar de comprar dessas empresas que perdem uniformes, são roubadas sei lá de onde, que vem o uniforme da China, sei lá. E aí contratar do próprio munícipe de Praia Grande com voucher, que ele vai dar para cada aluno. Gera muito mais economia e transparência. Está aqui outra ideia para o prefeito. A gente sabe que ele não gosta de ideia, mas a gente está dando, não é, Romulo? Bom, regularização fundiária, que sempre foi a minha bandeira. E por falar em regularização, aguarda a explicação pessoal, que eu vou falar da comissão do assédio moral que tem no Instituto. A regularização fundiária trata-se de garantia do direito à cidade de forma sustentável. Estabelece garantias à terra urbana e à moradia. Na mesma esteira se encontram os projetos habitacionais que garantem a causa própria, a segurança de morar em uma casa de sua propriedade. Por esses motivos, a regularização é a oportunidade do munícipe ter a casa própria. São bandeiras que carrego desde o meu início do mandato. Acompanhamos a promessa do prefeito sobre o programa Dona do Lote em 2014. Adidia que, teoricamente, o programa beneficiaria cerca de 40 mil pessoas. No entanto, não chegamos nem perto deste resultado. Desta forma, que requer a mesa seja enviada ao fim do seu prefeito para que responda. Quantas unidades foram entregues ao programa Dona do Lote? Dois, qual o número de pessoas cadastradas para participar deste programa? Sara Emancipadora Oswaldo Tosca, 18 de agosto de 2020, vereadora Janaina Balares. Em discussão, o requerimento da vereadora Janaina Balares. Não tem do que inter discutir. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado, vereadora. Esse requerimento eu já tinha comunicado ao secretário Izumi, coronel Izumi, que estavam desviando merenda. E quando eu digo estavam, não são servidores. Era uma diretora ordenando o servidor levar caixas de leite embora da escola. Essa diretora agora continua falando assim na escola. Pessoal, cuidado, a Janaina está de olho em vocês. Tenha respeito, minha senhora. Tenha vergonha na cara. Assuma o que a senhora está fazendo e não fica lá ameaçando os servidores. É por isso, vereador Leandro, e lendo agora o seu discurso de 2012, que eu fiquei emocionada de novo, que o senhor sabe o quão importante inibir assédio moral. Essa senhora, além de pedir para funcionário levar merenda, apoiando um candidato a vereador que está no PSDB, ela continua fazendo coação com os servidores. Não são os servidores que estão fazendo nada, não. Não tenham medo das imagens, porque vocês são decentes. Todo mundo sabe que é ela que está orientando, tá bom? O coronel Izumi já sabe. Se não tomou previdência, se eduque, parece que tem uma tal de Rosana que apoia ela lá, não sei quem é, Rosana, que passa o pano. Eu quero que as coisas não sejam passadas o pano. Falaram, deixa para lá que está em ano eleitoral. Ano eleitoral pode desviar merenda? Eu não acho que ano eleitoral pode desviar merenda. E também não tenho medo de representação. Eu tenho minha imunidade para lamentar. Estou no meu papel de fiscalizadora, embora esteja pré-candidata. Então, não venham inibir o que eu tenho para falar aqui como vereadora, que eu vou terminar até o dia 31 de dezembro, o que eu comecei lá em 2013. Não tenho medo de ninguém. Para mim, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Bom, ano que vem eu não vou estar aqui mais nessa casa, né? Porque eu não vou concorrer para a eleição de vereadora, e sim como pré-candidata à prefeita. Mas eu, como vice-presidente da casa, não participei da elaboração desse orçamento. E sinto muito, só queria deixar registrado, que dia 22 de novembro de 2018, eu propus aqui a Câmara vai à escola. Propus em 2019 a Escola do Legislativo, que eu tinha a maior vontade de querer colocar em prática. A gente fez as revistas juntos, presidente. As revistas estão lindas para ir para a escola. Está lá o vereador Betinho, que eu convidei para participar. Acho que é o Leandro, o Cadu, o Edu. Eu não sei quais mais estão, mas eu sinto muito desse projeto não ter sido colocado em prática. Eles sabem, os jurídicos sabem, que eu tentei a todo momento colocar, pedi a posição, falavam que não era para vereador ir nas escolas. Eu faço votos que a próxima casa deixe os vereadores irem para as escolas sim, para que os alunos vejam quem são os vereadores desse município, para cobrarem de vocês o que é de direito da gente, porque a população não é ensinada a cobrar do vereador o que é de direito. Nós não temos poder de execução. E quem mais apanha essa casa? O poder executivo deixa de apanhar muitas vezes, deixa de ser cobrado porque acham que somos nós. Ensinar as crianças é ensiná-las que jamais, é que a gente não tem poder de conseguir vaga nem nada disso. Era esse o objetivo desse projeto. Infelizmente foi barrado, mas eu faço votos que a próxima Câmara põe em prática. Não tem orçamento para isso. Queria que o presidente divulgasse no site da Câmara as revistas lindas que ele fez, elaborou junto aí. Super legais. Eu vou mandar no grupo da Câmara aí para vocês lerem e verem como foi legal o trabalho desenvolvido por essa comissão. Tá bom? Um bom dia a todos. É isso aí. Bom, não há o que se falar aqui em período eleitoral porque, veja só, o parecer da casa, da procuradoria da casa, jurídica, não apontou a questão eleitoral. Tampouco foi apontada a questão eleitoral no município de São Paulo pelo Bruno Covas, que também fez isso em São Paulo com os transportadores escolares. Tampouco pelo prefeito de Atibaia, que também fez em Atibaia. O parecer aqui é claro. Essa exceção está justificada na crise causada pela pandemia do Covid-19, que causou retração econômica, orçamentária, desempregos, fechamento de escolas. Ou seja, as escolas estão recebendo aluguel. Não tem nenhuma escola, que eu vou falar depois no outro projeto, a gente gasta 1 milhão e 200 mil reais por mês em aluguel de escola. Agora o transportador escolar tem que pagar o vará sem trabalhar. Gente, vamos pensar nas pessoas, nos CPFs, estão pensando nos CNPJs dos amigos. Por favor, sensibilidade no coração requer agora. Como que pode a gente fazer o carapagal ao vará nessa situação? Porque em 2014, essa lei, que eu já votei contrária, na época a secretária Raquel Schine, de transporte, enviou essa lei para a Câmara, eu e o vereador Romulo e o vereador Caram, brigamos muito por essa lei. Nessa mesma lei, nesse mesmo ano, ela mandou para tirar, sabe quanto da Piracicabana por ano? 12 milhões por ano, vereador Leandro. O prefeito Mourão, esta casa e a cidade de Praia Grande, deu para a Piracicabana 100 milhões nesses oito anos. Será que é esse? Esse é um debate raso? Eu não acho que esse é um debate raso, pessoal. E, vereador, por fim, dia 30 de junho, o senhor pediu vistas no meu requerimento para pedir permissão para o seu chefe? Para articular, eu falo seu chefe porque eu estava lendo o seu discurso, eu sei que em 2021 você vai votar seu Leandro Sério, o Leandro Corajoso. O Leandro que citou um... Como chama o cara russo lá que você citou? Espera aí. B. Jornalstein Bojorni, que é o norueguês. Na política, a verdade deve esperar um momento em que todos precisem dela. Eu sei que o senhor está numa gaiola, eu entendo, mas o senhor sabe que eu tenho razão. E eu espero que sensibilize o seu coração. Eu não acredito que o seu coração virou de pedra, tijora e cal. E aí, essa lei pode ser votada por vocês, sim. Eu entendo que vocês estão 14 no mesmo PSDB do prefeito que traiu o PMDB, como diz o vereador Leandro lá atrás, no discurso de 2012. Mas entendo também que a gente tem que pensar no povo. Pessoal, o vereador Hugo Ribeiro apresentou um projeto para cortar aluguel e até agora não cortaram, mas querem cortar do pobre. Aqui, assim, tira do servidor 14%, para de pagar a previdência do servidor, mas o rico é cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É esse o governo de cimento, areia e cal. É por isso que eu tenho o meu governo, o meu propósito, o meu projeto é do coração, tá bom, gente? Peço vota favorável, por favor, que 30 de junho, quando o senhor pediu prazo para trazer para o governo, já dava muito prazo para ter dialogado, faz dois meses, vereador. Eles não podem ter transportador escolar que morreu de infarto nervoso. Temos que reavaliar isso. A gente tem que reavaliar por que a Breda recebe 30 mil reais de aluguel no ônibus por mês para levar cinco crianças. Por que não fazem chamamento para o nosso transportador escolar? Por que só as grandes empresas de CNPJ? E o nosso povo cada vez passando fome, tá? Vereador, reflita. Peça para retirar o projeto e vote a favor, por favor. Bom, esse projeto foi elaborado porque no site da Transparência, se vossas excelências entrarem agora, ou você, povo, que está aí assistindo, vocês não vão achar nada. Eles tiraram tudo do sistema. Isso merece uma representação por improbidade administrativa. Ele vai ter mais um processo dos 98 que ele tem, porque isso é grave. E aí o que ocorre? Vocês sabiam quais escolas são alugadas? A população precisa saber, porque é muito legal essa divulgação, o que era a Praia Grande nos anos 90 e o que é a Praia Grande agora. Mas a população precisa saber quanto custa isso para ela. E eles mentiram aqui no requerimento. Quem assinou o requerimento, a Yara, ela fala que gasta 527 mil reais de aluguel. E, na verdade, é 1 milhão e 200 mil reais de aluguel por mês. Vejam. Albert Einstein, nós pagamos 100 mil reais de aluguel por mês. Antônio Pérez, 68 mil. Se estiver correto, esses requerimentos, eles respondem correto. Rubens Lara, 46 mil. Circe Tosque, 138 mil reais por mês. Florio Osvaldo, 78 mil reais por mês. Governador Orestes Coércias, 112 mil reais por mês. João Gonçalves, 213 mil reais por mês. José Greco Panceiro, essa está mais baratinha, 28 mil reais por mês. Jota Cunha, 43 mil reais por mês. Leopoldo Estásio Vanderlein, 41 mil reais por mês. Osvaldo Justo, 100 mil reais por mês de aluguel. Pablo Trevisão, 82 mil reais por mês. Elza Oliveira de Carvalho, 52 mil reais por mês. Estou quebrando, estou colocando até para baixo, para não ficar tão feio. Maria de Lúcio Santos, 90 mil reais por mês. Maria Nilza Romão, 116 mil reais por mês. Fuedi Temer, 47 mil reais e 415 reais por mês. Roberto Francisco dos Santos, 93 mil reais por mês. Roberto Mário Santini, 71 mil reais por mês. Ruth Vilácia Correia Leite Cardoso, 91 mil reais por mês. Sebastião Tavares, 51 mil reais por mês. Felipe Avelino Moraes, 100 mil reais por mês. Valder Salermo, 73 mil reais por mês. Visconde de Mauá, 93 mil reais por mês. Porto das Artes, 33 mil reais por mês. E Anaí Trovão, a um preço acessível como o de Santos, na Anacosta, que tem lá uma escola alugada, que eu vou trazer para vocês, contra a Prefeitura de Santos, paga 18 mil reais por mês. É isso aí. Então, esse projeto é necessário para a população saber que houve o avanço, mas a população precisa saber quanto custa. Por isso que nós temos o índice GH, um dos menores do Brasil. Então, a gente precisa mostrar isso também para a população. É muito legal tudo isso, a escola está lindíssima, mas é preciso falar que a gente tem lousa digital, mas não tem internet. Os pais estão tendo que se matar, os pais pobres em casa e as mães, com um celular para quatro crianças, e não tem rede social, rede de dados móveis para isso. E aí ele fala que tem um monte de tablet. Por que não dá o tablet para essas famílias? As pessoas não estão tendo condição financeira. Vocês vão ver a discrepância que vai ter os alunos que têm condição financeira e os que não têm. Pós-pandemia, é preciso pensar em pessoas. É preciso pensar em gente. E por isso é importantíssimo esse projeto de transparência. E eu peço voto favorável. Não aceito emenda, não aceito nada que venha mudar, porque eu só estou pedindo que tenha a verdade ali. Não estou pedindo nada de mais. É a verdade com acesso, com números. Nada de PDF para as pessoas poderem ficar lá baixando e não conseguindo, como acontece agora, vereador. Está acontecendo agora, neste momento. Te convido agora para sair daqui e vamos baixar os contratos. Eu tenho que falar, né? É o único momento que eu tenho. Olha, pessoal, agora eu quero falar sobre algo muito grave e importante, que é a questão do assédio moral dos servidores do Instituto de Previdência. A gente fez uma força-tarefa aqui, a comissão é formada por três vereadores, eu sou a presidente. Uma força-tarefa que foi tudo gravado. O Zé participou. Parabéns pelo trabalho. O Zé, o Paulinho, desculpa, e o Pastorello, participou disso. Eles ouviram tudo o que foi dito e foi degravado. Coisas gravíssimas. Ela está continuando fazendo os servidores chorar ali. Pediu acesso aos depoimentos que os servidores falavam que tinham medo. Aí o motorista, o motorista que fazia viagens privadas para ela, levava ela para shopping, levava o filho para viajar, que vossas excelências escutaram. O motorista entregou aqui a cardeneta. E o relatório da nossa comissão não entrou do mérito da usurpação de dinheiro público para coisa privada. Não entramos, porque a comissão, o objeto dela era assédio moral, que tem lei. O prefeito, em 2005, fez uma lei. Ele é conivente com isso, se não tomar providência. E aí, querem dar mais prazos e mais prazos, porque é período eleitoral. Não. A Câmara não parou porque é período eleitoral. O servidor que comete erro tem que ser punido, seja em eleição ou fora de eleição, porque essa comissão não é eleitoreira. Vocês ouviram tudo e são responsáveis, junto comigo, de ter escutado. A gente escutou ela xingando o servidor, eles contando, chorando. Eu não posso permitir que isso aconteça. Isso eu vou comunicar ao promotor de justiça para acompanhar, porque essa senhora não pode mais ficar perseguindo pessoas do jeito que ela está perseguindo ali. Assédio moral é crime. É crime e merece ser punido. E outra coisa, agora, voltando a isso, vou me manifestar na comissão, fazer um relatório em apartado e pedir a manifestação de vocês. Ela foi ouvida, teve o direito de se manifestar. A questão dela usar o carro com o motorista seu Zé ou não, nós não entramos nesse mérito. Eu pedi para o Ministério Público averiguar. Eu não tenho como averiguar roubo de servidores, roubo de gasolina, nada. Porque eu não tenho técnica para isso. Ele tem que contratar uma auditoria, o Ministério Público. E a comissão não era para isso. Então a gente não pode fugir, não pode colocar, fazer terminar isso em pizza, não. Porque eu não estou aqui para isso. E, por fim, eu fiz uma postagem quinta-feira, de que eu queimei meus navios. Queimar os navios significa não voltar atrás. Significa ter posição e seguir firme. Queimar os navios significa ter coragem e determinação. Porque vocês foram enganados por muitos pré-candidatos na vida inteira, que se colocava candidato e depois, ó, estava lá do lado do prefeito de novo. Então vocês são inseguros. Porque em 2008 vocês foram perseguidos demais por aquela eleição que foi acirrada. E depois viram os candidatos se alinhando ao governo. Isso é triste. Mas queimar os navios significa que eu tenho posição. Tenho firmeza. E aí, deixo para vocês a música de Tim Maia hoje. Como que é? Uma luz me guia com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de Zima me avisam do perigo de chegar. Angra dos Reis Ipanema, Irassema e Itamaracá, Porto Segura e São Vicente. Praia Grande, Barças abertos sem pré-esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobridor dos sete mares. Navegar eu quero. Porque navegar é preciso. Viver já não é mais. Fica aí. Não estou chamando para guerra ninguém. Estou chamando para discussão de ideias e projetos. Como eu sempre fui, nunca mexi com a vida pessoal de ninguém. E já mexeram com a minha muito, muito. Eu não vou admitir que mexam com a minha. Não vou admitir ser chamada, como eu fui xingada pelo prefeito de clientelista, fisiologista, tudo que o povo dele é lá, que passou por ele, ele me xingou a mim. E baixa e barata. Política barata, tampouco sou. A dele é que é muito cara por ser o quarto prefeito mais rico do Brasil. O terceiro, porque o Dória agora virou governador. Então, eu não quero, ele nem é mais o candidato, eu respeito a história dele. E vou usar os exemplos da história de tudo que ele fez com a pedra, tijolo, cimento e cal. Mas agora cuidando de pessoas, amando pessoas e cuidando da nossa gente. Praia Grande precisa ser da gente, do nosso povo. Precisamos fazer os praia-grandenses se sentirem pertencentes a esse excelente progresso de beleza que o prefeito Mourão fez. Tá bom? É isso aí. Bom dia a todos. Bom, primeiro lugar, essas escolas alugadas, e não só escolas, os AFAS, Palácio das Artes, a ETEC, FATEC, enfim, são alugadas por dispensas de licitações. Não vem um chamamento público e fala quem quer construir. Não. Eu sou prefeita, falo, vereador Leandro, você é meu amigo? Construa lá no Jardim Glória uma escola que eu vou pôr no nome do seu vô. É isso que a gente vê aqui. Então, na verdade, isso já não foi transparente. É muito bom as escolas estarem lindas. Isso, não tem como acabar mais essa política. Porque, veja bem, nós votamos a desapropriação de dois prédios. A Secretaria da Educação, a gente pagou quanto? 23 milhões no prédio da Secretaria da Educação. Não tem como desapropriar tudo mais isso. Vocês sabem que não. A Secretaria da Saúde, ele aumentou o aluguel, hoje a gente paga 110 mil reais por mês no prédio. Então, na verdade, vereador Leandro, você poderia colocar, em vez de ser uma emenda modificativa, podia ser uma aditiva, ou seja, também constar contrato, planta digitalizada e laudo de avaliação. Mas os nomes lá, concorda que para a população que está ali, eles não conseguiram, muita gente, pegar o auxílio emergencial por dificuldade de mexer na internet. Porque não tem dinheiro para pagar banco de dados. Aí, se estiver claro lá, já vão pegar. E outra, repetindo, se isso, se a transparência fosse objetivo, objeto deste governo, ele tinha feito isso sem depender de lei. Porque a lei de transparência está no mundo inteiro. Está no Brasil há muito tempo. Ele devia ter imitado. O Bolsonaro não deixou tudo lá? Todo mundo que pegou auxílio emergencial, filho de político, filho de rico, está divulgado. Faz igual, gente. Vamos pôr o nome e CPF de todo mundo. É assim que a gente tem que fazer. O cara ganhando 200 conto numa escola, a população tem que saber que ela está pagando 200 mil por cara. Eu acho que é digno e correto isso. Por isso que no seu projeto, que você emendou, que não é o meu projeto, esse é o projeto do prefeito, que você representa ele, é não. E fora 180 dias, que é mais vergonhoso ainda.